Música Estamos de volta com o programa multimídia na telinha da sua TV Verde Vale, primeira TV do Cariri Estamos agora diretamente da FS Informática, dicas de informática todas as semanas diretamente da FS pra você Fique ligadinho, hoje nós vamos dar algumas dicas pra você economizar, isso mesmo A informática, quanto mais é melhor, mas sem pesar no bolso, melhor ainda Então venha pra cá, venha pra FS Informática que está com grandes promoções Veja só, essas multifuncionais a partir de R$ 80,00 mensais nos cartões Visa, Master também Então venha conferir, preços maravilhosos, preços imbatíveis, você encontra aqui na FS Informática E lembrando que a FS Informática está a rua Carlos Gomes, não é? Rua Carlos Gomes número 453 e também na rua do Seminário Nos dois lados aí das ruas, nas laterais da Prefeitura de Juazeiro do Norte, no centro da cidade E veja só que grande novidade agora para as crianças, isso mesmo Papai, mamãe de plantão, passe aqui na FS Informática E quem vai dar essas dicas pra gente é o Marcos Vieira, ele que é gerente geral da FS Max É um prazer tê-lo no programa Multimídia, tudo bom meu amigo? Olá Marcelo, é um prazer em revê-lo E é isso mesmo pessoal, a gente está aqui com vários artifícios, vários brinquedos Para a nossa campanha, né? Do dia das crianças Nós temos aqui ursinho, né? Isso aqui é um ursinho de pelúcia MP3 Olha só que bacana Olha só que eu também não sabia, não é? E ele veio me falar, Marcelo, tem esse ursinho Eu falei, mas o que é que tem a ver com informática, com tecnologia? Veja só, ele é MP3, então você coloca, mas o Marcos vai explicar todo o segredo Na realidade, está aqui atrás, não é Marcos? Isso, é isso mesmo Olha só, ele já vem com um pendrive já embutido Com uma caixinha de som também, né? Esse pendrive você coloca no seu computador Copia as músicas Copia as músicas, exato E ele já faz, já lê o MP3 Tocando já direto na caixinha Você comanda, Marcelo, esse ursinho Pelas patinhas Pelas patinhas dele Pra frente, pra trás Pra trás, volume Play, pausa E ele tem um volume até razoavelmente legal E então quer dizer que é um rádio, basicamente, em forma de um urso É um rádio, basicamente, em forma de um urso Mas e o que é diferente? Porque a gente já tinha esse pandazinho aqui, olha só Esse ursinho que também é um rádio, não é? A gente controla aqui pelas, nas orelhas, no caso Só que esse, a diferença é que esse aqui é um ursinho de pelúcia musical Então imagina, pra criança, ela pode deitar, pode abraçar Pode sair com a criança, ao lado da criança, não é? E a criança vai ouvindo música E tem esse pandazinho aqui Esse aqui já é pra ficar em cima de algum móvel E olha só, esse aqui é em tamanho menor, não é? Olha aqui, é o mesmo rostinho em tamanho menor É, na verdade esse é igual a esse Só que sendo em tamanho menor E esse daqui a gente controla ele apenas por toque nas orelhas, né? A gente coloca por toque nas orelhas Ele aumenta e abaixa E o narizinho dele fica piscando Que legal E aqui a gente tem também um DJ Um DJ aqui pra garotada Explica, Marcos, como funciona É, já essa linha de gamers aqui É pro pessoal que gosta muito de jogar em TVs, né? TVs, games, liga-se esses aparelhos nos computadores E o que é que acontece? Você, por meio desses botões De várias cores Você tem que acompanhar o jogo que aparece na TV De acordo com essas cores que aparecem aqui E aí tem volume Você é realmente centro DJ É muito bacana isso aqui E já a guitarra, né? Essa guitarra aqui Que é um sucesso É uma febre aí até no mundo todo Ela também funciona como DJ Só que é bem mais popular, né? É uma guitarra para Playstation 2 e Playstation 3, né? Ela tem... Você conecta então na TV e vai fazer sons? Conecta, no caso, essa daqui No caso é USB Ela vai para o computador, né? Juntamente com o jogo chamado Guitar Hero Você consegue acompanhar as músicas E se sentir um rockstar E jogando, né? Passando o tempo, se divertindo E aqui também, não é? Esse aqui que é campeão É, já esse aqui Ele gira em torno da parte de Naves espaciais e simulador de voo, né? Você tem vários botões aqui Que você se sente realmente um piloto É, atira Vai para frente, para trás É, sentido de decolagem Você tem toda a precisão De um aeronave Marcos, e durante muito tempo Esses novos produtos Esses jogos, por exemplo Foram tidos como aparelhos Por não serem convencionais E estarem chegando Deixavam a criança muito ligada à TV Mas hoje em dia Eu acho que já passou essa febre, né? A criança já sabe usar Mais racionalmente, digamos assim No tempo, papai e mamãe Também já estão avisados Porque isso, na realidade Desenvolve muito o potencial da criança É verdade Hoje em dia A gente tem várias cores Que ajudam a criança Ver o que é e o que não é O que dá para fazer O que não dá para fazer De acordo com a facilidade Da movimentação do aparelho, né? Da criação própria do aparelho A gente vê que a criança A partir dos três anos Ela já pode usar Marcos, e conta para a gente também Em relação à durabilidade Desse tipo de aparelho Da qualidade Bom, a dica que a gente dá A durabilidade É que as pessoas usem Aquela questão Não apertar com tanta força Porque as marcas São grandes marcas Como o Clone Ledership Multilaser São grandes marcas Que tem grandes nomes no mercado Então A parte da durabilidade Vai do bom uso Do equipamento Eu acho que além disso também Marcos Da procedência Porque você está citando aqui Grandes marcas Mas a gente tem muito aparelho No mercado, não é? Aparelho Como a gente diz De contrabando Que sem referência Sem nota Aí não é interessante Aí a durabilidade Cai lá para baixo É, além da durabilidade Cai lá para baixo Você não vai ter a garantia Do produto, né? E aqui na FS Format Que você compra o produto Você varia de três meses A um ano de garantia Juntamente com a nota fiscal Claro Que é onde vai valer A garantia, né? Justamente E também técnicos E consultores Com responsabilidade Afiadíssimos Para poder Lhes dar Boa dica, né? Porque às vezes Você quer comprar um produto Mas não é adequado Para aquela idade Corretamente Aí você tem que comprar o produto E tem que ter a pessoa Cerda com a idade Correta para usar É isso E precisa ter um consultor Também de nível Fala aqui com o Marcos Com toda a equipe Da FS Informática Com o Chico Está todo mundo Super bem preparado, né Marcos? Todo mundo Super bem preparado Temos uma equipe De vendedores qualificados E técnico Altamente treinados Para poder melhor Para te atender E lembrando também Só uma licencinha aqui Marcos Vamos focalizar Aquelas caixas ali Atrás Que é uma grande Campanha de doação O Marcos vai dizer Como está funcionando Essa campanha Que é para auxiliar As crianças Com câncer As crianças Com câncer Você pode ajudar Doando O seu brinquedo Então venha para cá Para a FS Informática Faça também A sua doação Né Marcos? É isso mesmo Você pode vir para a FS Informática E doar o seu brinquedo As crianças carentes Vai ser destinado Ao IACC Que são crianças Portadoras de câncer É uma doença terrível E a gente vai dar Um pouco de felicidade Para essas pessoas Né? Você pode vir Doar o seu brinquedo Que a gente vai ter O maior prazer em atendê-lo E as crianças também Parabéns mais uma vez Pela responsabilidade social Da empresa Mas só agora Voltando ao assunto aqui A gente tem essa guitarra Bem legal Que liga ao computador Nós temos também Essas caixinhas de som Do ursinho aqui Para você Você pode ter Esse ursinho aqui Que é fofinho Esse outro que é mais durinho Você tem esse Para ser um DJ Se transformar Num grande DJ Quem sabe E logo logo Está aí atrás Ao lado do DJ Borrão Nosso grande amigo Parceiro do programa multimídia E muitos jogos aqui Para alegrar a garotada E também consultores de qualidade Marcos Eu gostaria de agradecer Parabenizar vocês Por esse trabalho Por esse diferencial Aqui na região Que isso Marcelo A gente que agradece A gente da FS Informática Agradece muito A presença de vocês E voltem sempre Semana que vem Estamos de volta Com certeza E você de casa Pode deixar a sua pergunta O seu questionamento Aí no site Programamultimídia.com.br Deixe lá Tem a parte de recados Ou a parte de dicas De informática Onde você vai fazer as perguntas E eu trago aqui Até o Marcos Ou atrás Eu levo para um profissional Da área Para te dar Todas as dicas E as respostas As quais Você está à procura Sempre com o apoio Da FS Informática É o nosso quadro Dicas de Informática Mas antes de encerrar Vamos ficar com mais Algumas imagens aqui Da FS Informática Venha para cá Aqui a rua Carlos Gomes Número 453 Ou rua Do Seminário Número 116 Telefone 3566 6008 3566 6008 Fique ligadinho Garotada Venha para cá FS Informática Para vocês todos Can I help you by my side Put your hands all over me Baby